Racionamento de água. Amanhã as regiões afetadas pelo rodízio são setor de indústria e abastecimento, setor de oficinas sul, zona industrial do Guará, setor policial sul, cruzeiro velho, parque sul e cidade estrutural. O corte de água também atinge os condomínios do Jardim Botânico Itaguatinga Norte, incluindo as quadras pares da QNL. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. A vacina contra a gripe acabou em postos de saúde de 12 regiões do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde já alertou que não vai repor os estoques. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite pra você. Ainda tem quantas doses disponíveis, hein? Oi, Carol. Boa noite pra você. Pois é, olha só, vamos começar pela falta primeiro. Faltam vacinas aí nas regiões. Olha, Planaltina, Samambaia, Mestre d'Armas, Arapuangas, Asa Sul, Guaraca, Andangolândia, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e 2, também no Parque Way e no Lago Sul. Lá, os estoques estão zerados. A Secretaria de Saúde disse que não vai fazer a reposição e que ainda tem 30 mil doses disponíveis. Agora, a Secretaria informou agora há pouco que não sabe ainda detalhar em que locais ainda tem vacina aí pra população poder ser atendida. Então, estão fazendo o levantamento e prometeram divulgar esse número até o final desta semana. Lembrando aí que no último levantamento, 80% do público-alvo tomou a vacina, né? A expectativa é que se ficasse aí pouco abaixo de 90%. Houve duas prorrogações, né? Já foram feitas duas prorrogações e ainda assim a gente tem esse público abaixo do esperado e ainda agora com essa falta da vacina. E só lembrando, é importante dizer isso, no ano passado o vírus H1N1 causou a morte de 17 pessoas aqui no Distrito Federal. Carol? Obrigada, Cláudio. Boa noite pra você. Não sai daí, o Bando Cidade volta já.